Atenção, o fim de ano está chegando, as férias escolares estão chegando e tem sempre alguém querendo fazer uma viagem. Então vou dar uma dica boa para você. Entre em contato com a Meireles Turismo, que é a agência que nós aqui do Shop Tour utilizamos para nossas viagens. Fale diretamente com o Meireles na Alameda Lorena 1724 e pelo telefone 853-1300. O Meireles é o maior gente fina e tem sempre, sempre, ele tem as melhores tarifas. Caso você vá a Miami, eu vou dar uma dica para você. Você pode se hospedar no Grand Bay Hotel, que é o hotel mais luxuoso de Miami. Tem todo tipo de apartamentos, tem uma boate na cobertura e tem tarifas especiais para brasileiros. Caso você vá a Orlando se divertir, olha só a dica, é do Park Suite Hotel. É um hotel composto só por suítes, dentro da suíte tem uma geladeirinha, um frigobar, um forno de micro-ondas. Você pode até fazer uma refeição muito rápida, tem piscina, playground, tem uma série de opções aí para você. Dica Shop Tour Meireles Turismo 853-1300. Dica Shop Tour Meireles Turismo 853-1300. O que é isso?